Mãe Não tenho mais medo da roda gigante Do carro veloz e nem do filme de terror Quando faltar a luz e eu te ver no elevador Mãe, já vi que a vida é uma questão de instante Que num segundo tudo pode desabar E eu aqui me preocupando com o que vou postar Cansei Já não quero mais brincar Divagar Me desapego desse mundo paralelo Sinto a falta que um abraço faz Ou se faz Divagar Me desapego desse mundo paralelo Sinto a falta que um abraço faz Ou se faz Eu sei Eu sei Eu sei Mãe Será que eu sou uma criança gigante? Já sei de tudo, só não entendo o amor Será que ele se foi junto com a luz do elevador? Mãe Mãe Acho até que eu tenho mais que o bastante Já me cansei desse mundinho virtual Ultrapassei o meu limite por cair na real Cansei Já não quero mais brincar Divagar Divagar Me desapego desse mundo paralelo Sinto a falta que um abraço faz Ou se faz Divagar Me desapego desse mundo paralelo Sinto a falta que um abraço faz Ou se faz, eu sei Eu sei Eu sei Mãe Será que eu sou uma criança gigante?